O primo de ano de escola de Camila na Itália hoje é 11 de setembro E ela é quarta E ela vai pra quarta Uuuuh gente, ela vai pra quarta, sério Tá crescendo, ficando grande Olha que maravilha E aí a gente vai fazer um pequeno pop No primeiro dia de aula da Camila A gente vai levar e vai buscar também E agora tem as mães que estão chegando com as crianças Todo mundo pronto, gente A gente tá quase perto da entrada também E a preparação é essa aqui, ó gente Tá todo mundo chegando devagarzinho A gente já chegou A quarta série, já chegou Tá aqui O povo ainda tá pra chegar A entrada da escola Agora a galera chegou aqui, ó Nada vez mais, mais não Só chegou muita gente Agora tá todo mundo esperando a professora Porque aqui só pode entrar com as professoras Esse é o primeiro dia de aula aqui na Itália Já começou a fila aqui Tá muito zoada Já começaram a fila Ela é a primeira Agora eles vão fazer a fila Porque a maestra vem pegar eles A maestra aqui é a professora Já começaram a entrar Bom, a gente já deixou E agora a gente vai embora Deixou aqui E agora a gente depois Vim buscar também, gente Uma café da manhã É verdade Tem um café da manhã E aí a gente vai esperar Quatro horas Porque aqui eles têm que estudar O primeiro dia, quatro horas E depois a gente vem buscar A escola, não sei se Vou dar um rolê aqui na escola Pra vocês verem Como é aqui Ela é bem grande Bem grande mesmo Tem toda essa parte aqui Todinha da escola E a parte disso Tem essa parte daqui também Ela é bem grande E também tem várias atividades Que eles fazem também Então, meus amores Aqui já passou quatro horas Porque o primeiro dia de aula É só quatro horas Tem toda essa galera Aqui, essa gente Os pais, né? Que vêm buscar as crianças Na escola Já, porque passou as quatro horas A gente tá indo buscar também Minha sobrinha Que ficou a minha irmã E a gente vai agora Também entrar aí No meio dessa fila Pra ir buscar ela lá dentro Mas olha aqui a diferença Da de manhã Logo cedo, né? E tinha muita mais gente Só que tá todo mundo Indo-se embora Mas vamos lá com a gente Lembrando também pra vocês Que esse é o primeiro dia De aula escolástica Aqui na Itália Tá bom, gente? Estamos prontos, gente Eles vão soltar as crianças Agora Os pais estão todos aqui Olha Todo mundo muito em fila E aí eles estão Vão soltando as crianças Deixa eu ver a primeira Uma de cada vez Que aí eles veem os pais E chamam os pais também Olha Olha ela aqui Nossa Esse aqui é o primeiro dia de aula E aí Como anda, tá? Tudo bem? Oh, meu Deus Fia, fia, fia Camila O primeiro dia da escola De Camila Como foi? Foi bom? Deu joinha Foi bom? É? Per ser a quarta Per ser a quarta Foi bom É? Diga aqui pro povo Que quer escutar É, Camila É? Cosa é fato? Cosa é fato? Ela não quer falar, gente Tá difícil Vamos comer Vamos comer? E é isso, gente Aqui tá o nosso Primeiro dia de escola De Camila Agora a gente vai almoçar Porque Meio dia passada E é isso E agora a gente vai finalizar O vídeo Almoçando Obrigada por ter seguido O vídeo Do primeiro dia de aula Da Camila Aqui na Itália E é isso Beijo pra todos Fique todos com Deus Camila Diga o seu joinha No vídeo de Camila Tchau A gente tá deixando a escola Gente, ó Que nada de longe Não ela é grande Muito grande Tchau 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 Tchau